Música Vai lá com o pai Já faz um tempo que você amou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não perecer Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho